Vocês estão curtindo o terror de espírito santo? É que eu acordei de repente bem de madrugada E lembrei da sua sentada Aí eu pensei que podia até pegar várias Mas de você que eu gostava De repente chamei o Ubi pra te encontrar E fui com a cara e com a coragem pra me declarar Pra te falar, pra te provar Que é você a mina que eu quero ficar Que saudade de você, desculpa aí bebê Mas eu percebi que eu só gosto de você Então senta com prazer E desce aê, que hoje eu te mostro o que eu fui feito pra você Que saudade de você, desculpa aí bebê Mas eu percebi que eu só gosto de você Então senta com prazer E desce aê, que hoje eu te mostro o que eu fui feito pra você Que saudade de você, desculpa aí bebê Mas eu percebi que eu só gosto de você Então senta com prazer E desce aê, que hoje eu te mostro o que eu fui feito pra você Eu acordei de repente bem de madrugada E lembrei da sua sentada Aí eu pensei que podia até pegar várias Mas de você que eu gostava De repente chamei o Uber pra te encontrar E fui cacari com a coragem pra me declarar Pra te falar, pra te provar Que é você a mina que eu quero ficar Que saudade de você, desculpa aí bebê Mas eu percebi que eu só gosto de você Então senta com prazer E desce aê, que hoje eu te mostro o que eu fui feito pra você Que saudade de você, desculpa aí bebê Mas eu percebi que eu só gosto de você Então senta com prazer E desce aê, que hoje eu te mostro o que eu fui feito pra você Que saudade de você, desculpa aí bebê Mas eu percebi que eu só gosto de você Então senta com prazer E desce aê, que hoje eu te mostro o que eu fui feito pra você